Pra você que quer andar antenado na moda, seguindo a tendência de cores e modelos, uma boa opção aqui de Paraná é Casa da Sogra. E pra sua comodidade, em três endereços aqui de Paraná? Três endereços. Olha só, você que tá antenado no Shop TV, eu quero falar pra você as tendências. Estação de cores, muitas novidades aqui na Casa da Sogra. Essa moda feminina, bermuda, saia, saião, muita coisa acontecendo e esperando a visite dos nossos clientes. Também atendendo o público masculino com grandes marcas, não é, Titi? Isso mesmo, grandes marcas, você encontra aqui na Casa da Sogra. Eu quero só frisar ao nosso cliente, cartão Fidelidade, onde te dá vontade, novidades e você pode acumular bônus. E também, infantil, a sessão infantil repleta de novidades pra você. Agora atenção, papai e mamãe, continua ainda, você encontra uniforme escolar, material escolar, muitas são as novidades. Três endereços pra vocês, que na data T9, T3, T4 e Marechal Rondon, Casa da Sogra, oferece tudo isso. Também oferecendo uma grande variedade em material esportivo. Exatamente, material esportivo, meus amigos, esportista, aqui você vai encontrar meião, chuteira, tênis e as camisetas dos clubes brasileiros. Tá começando todos os estaduais, então venha na Casa da Sogra, onde você vai achar o seu material esportivo, a camiseta do seu time preferido. Casa da Sogra, a nossa casa. Casa da Sogra, a nossa casa.